Vem comigo assim, vendo? Solta essa voz aí, vai. Acabem minha performance, é a louca, já é beleza. Vem aqui. Com desilusão, quem ama não pede, faz tudo para o amor. O coração está sofrendo por falta de amor. Ele não te quis, não soube ser feliz. Quando percebeu, já era tarde demais. É como um cristal quebrado que não cola jamais. Ele tinha o seu amor, não soube dar valor. Agora ele chora por falta de ser calor. Por isso estou aqui pra conquistar o seu amor. Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou. Jamais te amou. Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou. Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou. Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou. Quantas vezes e você na solidão? Chorando, sofrendo, era só desilusão. Quem ama não pede, faz tudo pelo amor. Seu coração está sofrendo por falta de amor. Ele não te quis, não soube ser feliz. Quando percebeu, já era tarde demais. É como um cristal quebrado que não cola jamais. Ele tinha o seu amor, não soube dar valor. Agora ele chora por falta de ser calor. Por isso eu vim aqui pra conquistar o seu amor. Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou. Jamais te amou. Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou. Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou. Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou. Diga, oh, oh, oh. Jumil CDS, o moral de garanhões. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. A luz savia, meu rei, vem comigo assim. Vai, vai, vai. Oh, oh, oh. Marcos Sabiá, meu brother Se joga maluco, se joga maluco aí, vai